O ciberataque sem precedentes, que atinge mais de 150 países, alimenta os temores de recrudescimento do vírus em um cybercaos nesta segunda-feira, quando os computadores forem ligados, alertam especialistas. O diretor do Serviço Europeu de Polícia Europol, Rob Rainwright, disse à Rede Britânica e TV que o último balanço chega a mais de 200 mil vítimas, principalmente empresas. Rob afirmou que nunca havia visto algo assim. O Serviço Público de Saúde britânico, o quinto empregador do mundo com 1,7 milhão de trabalhadores, foi a principal vítima no Reino Unido. Na Espanha, a gigante telefônica foi atingida e, na França, a montadora Renault esteve entre as vítimas. Na Alemanha, os painéis das estações foram hackeados, mas a companhia ferroviária afirmou que o ataque não teve nenhum impacto no tráfego. Segundo a empresa de segurança informática Kaspersky, a Rússia foi o país mais atingido pelos ataques. Os computadores foram infectados na última sexta-feira por um vírus ransomware que exploram a falha nos sistemas Windows. Essa falha foi exposta em documentos vazados da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. O vírus bloqueia os documentos dos usuários e os hackers exigem que suas vítimas paguem uma soma de dinheiro na moeda eletrônica Bitcoin para permitir que eles acessem novamente os arquivos. Os ministros das Finanças do G7, grupo de países mais ricos reunidos em Bari, na Itália, prometeram neste fim de semana uma luta conjunta contra essa ameaça global.